E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo no Carlos Rebaixados Online. Olha só o que a gente veio aqui levar, mano, uma F-250 Azul. Com o pagador que a gente vai tirar racha com outra F-250 que está lá na favela, mano. A gente vai trocar ideia com o nosso parceiro e vamos lá na Deguia 24 horas, tocar na rua mesmo. Vamos ver qual são os que vai ser o melhor, então assiste esse vídeo até o final. Já deixando aquele like maroto, não sei se compartilhar e se inscrever no nosso canal da rapaziada também. E deixando nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem para o canal, beleza? Se você gostou ou não, certo? Então vamos lá, mano. Estamos aqui, ó, tranquilamente. Vamos ali então abastecer o nosso carro, mano. Vamos lá, vamos aqui ligar. Eixi, deixei morrer o carro. Ó, olha só como é que está a nossa F-250. Essa aqui está demais, 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 mano. Será que o negócio pode morrer, mano? É esse aqui que a gente vai ver já já, mano. Tomara que não. Vamos aqui fazer então o abastecimento da nossa caminhonete. Ó, boa que ela é alta, ó. Ela sobe em qualquer lugar, mano. Ó, vamos aqui fazer abastecimento. E aí então a gente já sobe lá o morro da favela para a gente trocar ideia com o nosso parceiro, beleza? Ó, vamos aqui colocar pelo menos 500 conto. Ixi, ó. Eita, mano. E logo a gente vai ter abastecido, ó. Vixe, a cidade hoje está molhada, hein. Olha, mano. Eita, mais uma, véi. Eita, os cagas colou, ó. Ixi, será que vai acontecer o que, hein, mano? Olha lá, os capazes são tudo para abastecer, mano. Olha lá, ó. Vixe, eu vou ficar de boa, mano. Vou ficar tranquilo aqui, ó. Vamos terminar de abastecer o nosso carro. E aí a gente já sobe a favela. Eu já vou logo avisar para o nosso parceiro que está tendo polícia aqui na cidade, ó. Tá vendo, ó? Vamos esperar aqui abastecer completo. Vixe, mano, ó. E os caras não querem sair, não. Ó, um saiu, ó. Um já saiu fora. Ó, logo um golzinho e um mamarão aqui, mano. Eita, será que os caras vão querer encostar lá, mano? Ó, um saiu já. Acho que eles vão fazer comando aqui, ó. Na... No coisa aqui, ó. Vamos terminar aqui de abastecer. Nós fizemos comando no posto, ó. No posto está moiado, hein. Vou até falar para o pessoal lá. Nós vamos fazer comando aqui, ó. No posto, ó. Xiu, o tanque é muito grande, mano, desse carro, velho. Já deu mais de 40 litros, mano. E não para, ó. Tá vendo, ó? Caramba, e não estava na reserva, hein. Estava mais ou menos na metade, ó. Caramba, esse tanque desse carro é muito grande, velho. Olha. Vai dar mais de 50, será? Olha. Mais de 50 litros, mano. E os caras não querem sair daqui, ó. Tá vendo, ó? E fazer a operação mesmo aqui, ó. Ó. Caramba, vai dar mais de 60, mano. Eu quero ver o tanque completo desse carro, mano. Eu nunca vi, ó. Os caras saí, ó. Vamos sair, ó. Ó, vamos ver. 60, mano. Caramba, mano. O tanque é muito grande desse carro, mano. Olha lá, ó. Aí, 63 litros, mano. É muito grande. Deixa eu logo sair fora aqui. Olha lá os caras. Eu vou logo embora, mano. Vamos dar certo aqui. Pra nós virar. Ó. Ixi, os caras tão acompanhando aqui, ó. Eita, e agora, mano, ó. Eles vão fazer comando ali, ó. Aí, bora botar pra acelerar aqui. E vamos agora, então, subir a favela pra trocar ideia, então, com o nosso parceiro, mano. Ó, vamos lá. Já vou falar pra ele que a cidade tá moiada já, mano. Cadê ele? Vamos ver se ele tá. Aonde que ele tá, mano? Deve tá aqui. Ah, tá ali, ó. Nosso parceiro aqui, ó. Ó lá, ó. Ele lá, ó. Ixi, mano. Vamos desligar o carro aqui? Deve tá regulando o som. Mexendo o som. E aí, parceiro? De boa, mano? E aí? E aí, tranquilo? E aí? Essa F-150 tá legal, hein, mano? Posso dar uma olhada nela? Pode, pode. Deixa eu ver, mano. Caramba, essa tá muito louca, hein, mano. Legal, hein? E aí, mano? Deixa eu falar pra você. É, a cidade aqui hoje tá moiada, hein, mano? Tem logo umas viaturas aí, mano. Tá certo, tá, pô? E aí? O que será que a gente faz, hein, mano? Vamos tirar o rastinho lá? Acho que na Dega 24 deve estar de boa, mano. Acho que dá pra ligar o nosso som tranquilo. E aí? O que você acha, mano? Tá aqui no sono, tá ligado? Aham. Então vamos ver, então, qual o som que vai ser o melhor, mano. Vamos lá? Ah, deixa eu abaixar aqui a plataforma aqui. Beleza, mano. Aí ele baixou aqui, ó. Beleza, mano. Vamos lá. Vamos aqui entrar dentro do carro. E vamos, então, tirar o nosso rachinha agora, mano, ó. Deixa eu ligar aqui meu carro. E aí? Deixa eu perguntar pra você. Você já abasteceu já, mano? E aí, mano? Manobrar aí, ó. E aí? Você abasteceu lá já? Vamos lá abastecer o seu? Ou você acha que dá? Bora, bora. Que o tanque desse carro, mano, é muito grande, mano. É muito grande mesmo, mano. Eu acho que dá, acho que dá. Dá, né? Então, vamos lá, então. Vamos botar o seu, então, pra estralar. Que aqui eu quero ver, mano. Ixi, vai derrubar telhado. Vai todo mundo aqui, mano. Vai derrubar até o... Vamos por aqui, ó. Quebrou até o asfalto. Ixi, vai mesmo, hein. Esse carro aqui, mano, anda demais, velho. Vamos embora, vamos embora. Vamos colocar aqui pra acelerar. Ó, o carro é muito grande, mano. É, duro, olha lá. Vamos botar aqui pra acelerar. Vamos cortar lá na adeguinha, lá, mano. Vamos por dentro aqui, que é melhor. Que é mais tranquilo, ó. A adeguinha ali do outro lado. Ixi, olha os caras. Olha os caras aqui, ó. Oxe, o carro tá seguindo. O que é o carro tá seguindo, mano? Loucão, os caras. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos lá. Vou encostar ali na adeguinha ali. Acho que a adeguinha vai ser... Mano, não sei se vai moer, se não vai. Vou colocar a adeguinha bem aqui, já na outra rua. Ó. Vamos aqui fazer o posicionamento, ó. Chegamos aqui na adeguinha já. Ó. Beleza. Ó, chegamos aqui, ó. Beleza, velho, velho. Uma coisa a gente, os caras passaram aqui, ó. Isso aqui eles vão passar de novo, mano. Acho que não. Acho que não, né? Não, nem só. Não? Olha o outro aí. Olha o outro. Passou. Vixi. Esse aqui eles vão ganhar aqui, não vai ligar o som, mano? Será? Se ele passar de novo, eles vão pro outro lugar. Ó. Vamos coisar aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos coisar aqui, ó. Deixar o RGB ligado. E vamos testar o nosso som, mano. Vamos colocar pra testar aí. Coloca o seu mais pra cá, ó. Deixa ele bem emparelhado. Ah, não. Assim, acho que tá bom. Assim, tá tranquilo. E aí, mano? Acho que agora dá pra testar. Vamos testar o nosso som? Bora. Vamos botar pra arregaçar? Então, agora, mano, vamos ver como é que tá o som, então, da F-250 preta. Então, se liga só. E aí, mano? Agora nós vimos o som aqui da F-250 preta. Agora vamos ver, então, o som da nossa F-250. E aí, mano? Vamos botar tudo pra tocar, então. Se liga só. E agora, mano, nós vamos ver, então, os dois som tocando, mano. E aí, mano? Será que vai ganhar? É isso que o pessoal vai decidir nos comentários do vídeo. Então, vamos botar pra arregaçar. Fica aqui do meu lado, aqui, mano. Fica aqui do meu lado. Aí, ó. Então, se liga só. E aí, mano? Será que vai vir polícia ou não vai, hein, mano? Nós temos que mostrar aí vocês, se não vocês acham melhor, mano. Eu vou até fechar aqui, ó. Tô olhando aí, tô olhando todos os cantos. Ixi, chegou uma VT, chegou uma VT, chegou uma VT. Vixe, mano, vixe, mano. Corre, 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 corre. Eita, mano. E agora, e agora, e agora? Não, cara. Vixe, 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 vixe. Volta, 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 volta. Da ré, da ré, da ré. Opa! Vum bom, vum bom, vum bora, mano. Ajuda a nós, ajuda a nós. Vai, VT, vai, VT. Vum bom, vum bom, vum bom, vum bora. Acelera tudo, acelera tudo, velho. Acelera tudo. Vum bom, vum bom, parceiro. Vum bom, parceiro. Vixe, mano. Colou a polícia, velho. Agora o negócio doido. Vixe, mano, os nossos carros são muito pesados, velho. E agora, moleque? Agora o negócio vai ficar muito doido. É fuga da FD50, mano. Com o nosso parceiro também, velho. E agora esse aqui que nós fazemos. Vamos olhar para trás aqui para ver se os carros estão vindo atrás. Vixe, mano, deixa o nosso parceiro ali bater, ó. Esse aqui vamos pegar e ver se o golzinho está vindo daquele jeito, mano. Eita, velho. Agora o negócio, vixe, mano, meu carro é muito pesado, mano. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, moleque. Vamos embora. Vamos andando para todos os cantos, todos os lados, moleque. Vixe, vixe, a VTVT passou ali direto, passou lotado. Vamos voltar. Cadê o gol? Olha o gol ali, ó. Vem, gol, cola na garagem, moleque. Vixe, mano, a VTVT está lá do outro lado, lá, mano. E agora o que eu vou fazer, mano? Ó, vixe, outro parceiro passou lá. O nosso parceiro passou lá para o outro lado, velho. Vamos ver, vamos ver, moleque. Vamos ter que se esconder em todos os cantos aqui para se esconder com um carro desse tamanho, mano. É muito complicado, velho. Ó lá o mano, ó o mano, ó o mano. Vixe, bateu no mano, bateu no mano. Vai, mano. Acelera tudo, velho, que aqui o negócio está boiado, velho. Caramba, mano. E agora, velho? Nós temos que se pôr com algum local. Vixe, mano. Ó o parceiro, ó o parceiro nosso. Ó o nosso parceiro, mano. Vamos ver para onde ele vai, vamos ver para onde ele vai, velho. Calma, 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 calma. Estou na cola, estou na cola. Estou na cola do parceiro, hein, mano. Vixe, vixe. A polícia também está na cola, moleque. A gente tem que acelerar tudo, mano. Acelera tudo, mano. Vixe, logo para esse carro aqui, mano. Nosso carro é muito pesado, velho. Opa, um foi para o lado, outro foi para o outro. Vambora, 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 vambora. Vambora. Acelera tudo, velho. Acelera tudo, mano, que esse carro é muito pesado, velho. Estou olhando para trás. Eita, velho, agora não... Agora, será que deu? Será que deu, mano? Vamos ver, vamos ver. Nós temos que se esconder em algum local agora, hein, mano. Acho que não dá para ficar arriscando muito, velho. Que é muito complicado. Vai, parceiro, acelera o bagulho, mano. Vixe, mano. Será que a VT está vindo atrás também? Tá não, tá não, tá não. Tá não, tá não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Calma aí, calma, calma, calma aí. Calma, calma, calma. Calma, cadê, cadê? Parei, parei, parei um pouco, parei um pouco. Vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ixi, bati. Ixi, a polícia colou, colou, colou. Vixe, morreu, morreu, morreu. Nossa, velho, vixe. Batego, batego, batego Eita nós, eita nós Ixi, mano Vixe, mano Ah, velho, fui pego, mano Ah, mano Ixi, perdi, perdi Toma, senhor, perdi, senhor Vixe, mano, a casa caiu, velho, mano Desce do veículo Desce do veículo Tá bom, senhor, tá bom, senhor Perdeu Ah, você deu foi sorte Você deu foi sorte, mano Eu ia subir a favela aqui, ó Vocês deu sorte, mano Vocês deu muita sorte, velho Perdi, perdi Eita, mano, e agora, velho Vai, sobe na maroca e vai, ô, seu Beleza, beleza Tiga o capoto aí, senhor Que eu vou subir aí Aí, calma, calma, senhor Calma, senhor Calma aí, senhor Calma aí, senhor Deu não, deu não, senhor Vai, fraco Calma, senhor Fraco na fuga Ah, senhor Agora morreu, mano É agora, velho Fui pego, mano Vai vir aí no sufoco também Não, cara Se não Tá bugado Calma aí, não Volta de novo Volta de novo Volta de novo Volta lá Volta lá Vem junto Vem junto Você deu foi sorte, mano Você deu foi sorte Ah, você é bração 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 o quê, tio Não é pra não ter Vem junto Vem junto Vem junto Calma aí, não Volta, vai mais pra frente Para Aí, vai Vixe, agora, mano Os cara pegou, mano E agora Cadê o nosso parceiro Pra salvar? Agora você vai passar mal Aqui nessa VT, rapaz Vixe, mano Vixe, vou levar pra delegacia lá, mano E agora, hein E agora, mano Não queria virar lá Os cara pegou, mano Não teve jeito, velho Deu muita sorte Já pra ele ter se escondido Faz tempo, mano Eu não consegui me esconder Oxe, os caras, os caras Os caras, os caras Tá doidão, tá doidão Calma, senhor Tá doidão, senhor Agora precisa aprender Um sufoco, rapaz Quer dar fuga Vai dar fuga na casa do Vai dar fuga na casa do 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 24 horas, rapaz O senhor passou da delegacia A gente Tá doidão E agora Você que vai levar nós pra onde, mano Ixi, mano Ó Eita, e agora, hein, mano Ixi, vamos perder Já era, mano Aqui nós perdemos aqui, mano Infelizmente aí Perdemos na fuga aí, ó E aí, pessoal Curtiu o vídeo? Acharam bacana? Então não esquece Aquele like maior De compartilhar E se inscreve no nosso canal Beleza, valeu, pessoal Tamo junto, é nóis E aí, ó E aí, ó